Música Olá amigos do XCOMPT, sou Arthur Jesus diretamente do Campeonato Brasileiro da LERJ 2013 Conversar agora aqui com o Márcio de Deus da equipe InFight E com a galera aqui do Projeto Social Lutadores de Crises Quanto tempo hein Márcio? É, já tem um tempo que a gente não se vê né Mas a gente tá competindo direto, focando alguns outros eventos Pra gente poder dar continuidade ao trabalho, expandir, crescer Graças a Deus este já é o terceiro ano do nosso trabalho E já tá formando aí atletas tops né, que tão entrando pra elite do Jiu Jitsu Nacional E ano que vem a gente tá com uma pretensão maior E por isso a gente conta com a ajuda aí da XCOMBAT É, que é voar, conseguir coisas internacionais Essa é a nossa intenção, um passeio de cada vez Mas vai dar tudo certo Qual o campeonato que vocês estão almejando Conseguir passar na seletiva e chegar lá? Mais fácil? É Arthur, o que a gente tá querendo É lutar o campeonato europeu em Lisboa né Que acontece no mês de fevereiro É um campeonato de expressão Então, a gente indo bem pro europeu A gente tá com atletas nossos né, disputando o ranking aqui no Rio de Janeiro De uma entidade que dá passagem, tem atletas em primeiro lugar Pra ganhar passagem pro europeu A gente tá fazendo um trabalho também na comunidade pra levantar recurso E depois, Mundial da Califórnia né Que é o... seria o ápice né Chegar a Abu Dhabi também É lógico que a gente sabe que é uma coisa de cada vez Tem que respeitar as pessoas Mas a gente não quer o espaço de ninguém A gente quer o nosso espaço né Com muita fé em Deus Procurando ajudar o máximo as pessoas Sem receber nada em troca O nosso trabalho é formar campeões Que esses meninos aí cresçam E formem campeões no futuro também É o que você falou né A gente acabou não se encontrando Mas pô, eu pude acompanhar lá Facebook e tudo mais, internet Os campeonatos você lutando Eu vi você voltar a lutar ali Arbitrando também Como é que tá sendo o seu retorno? É, eu tô... Esse ano pra mim Tá sendo um ano muito bom né É... é... Eu já ganhei por antecipação É... o título do ranking 2013 Aqui da... da entidade do Rio de Janeiro Né Ganhei campeonato internacional Fui campeão sul-americano esse ano Então a fase tá boa né Voltei bem Também tô me dedicando à área da arbitragem né Fiz alguns cursos né Quero me aprofundar mais Porque isso vai me dar uma bagagem maior Pra ensinar melhor os meus alunos Eles competirem melhor Então graças a Deus Esse ano pra mim tá sendo bom Conquistando bastante título né E a minha ideia de lutar Arthur hoje É... é muito mais Pra divulgar o meu trabalho E ajudar os meus alunos Que pra mim pessoal né Eu tô aí fazendo aquela forcinha de sempre De vez em quando a gente Sobe lá no lugar mais alto do Podio Faz uma forcinha mais Faz uma forcinha né Conversar aí Gabi Você tá há quantos anos E qual faixa? Tô com 13 anos Faixa laranja E como é que foi A sua disputa de campeonato esse ano O que que você tá achando? Ah muito bom né Sempre ganhando Mas também perdendo Às vezes Jogou a lutar hoje aqui? Não Deu Lutou gente pra lutar? É E qual o próximo evento Você tá querendo disputar? Já sabe? É... Isso Panamericana Seu Luciano 17 anos Faixa azul né É Faixa azul Fez o galo Isso aí E como é que foi A sua disputa de eventos esse ano? Foi bom Tô ganhando vários eventos aí Perdendo também né Mas é isso Competir agora No próximo mês Vai dar tudo certo Tu luta Tu consegue lutar Com o pessoal normal? Cara Que tu Infelizmente Tu nem parece que tem 17 anos Como é que é pra você? Consigo né Os caras tomam até Assusto lá Às vezes Aí eu caio pra dentro Eu caio pra porrada E ver o que vai dar Chega na hora Mostra o jiu-jitsu E dá medalha É Os caras ficam Até surpreendido Brim bolo Faço tudo Vou com as costas Finalizo Isso aí Você é o Vitor Matheus Qual idade faixa? Tenho 18 anos Faixa azul Tá venho competindo aí direto Recebi a oportunidade Pra lutar no Confere Como vocês estão vendo aí Não consegui fazer uma luta boa Mas o que vale é a oportunidade né Ser conhecido Sei que eu tô sendo conhecido aí Por todo mundo As pessoas passam Fala comigo Mas competindo aí direto né A gente tá com essa proposta Como o nosso professor falou De ir lá pro Europeu em Lisboa Que é assim que a gente Começa a ser mais reconhecido E levar o nome de Deus Principalmente Para o Tatame Para outros lugares também O Tatame na Contela? Eu Vai fazer dois anos agora No final do ano Em dezembro E de faixa azul Eu tenho um ano só No primeiro ano De faixa azul E adulto né Tá sendo um pouco difícil Mas eu tô caindo pra dentro É isso aí Se esforçar Que se acostuma Claro Se acostuma Márcio Finaliza um pouco pra mim Passa pra gente Como é que tá funcionando O projeto Quais foram as mudanças Que aconteceram Conta pra gente É O projeto funciona Na Cidade de Deus A gente funciona lá Todos os dias Tem atividade A gente agora Implantou Reforço Escolar A gente implantou Também O canto A gente montou Um coral Do Lutadores de Cristo O pessoal tá se apresentando Então a gente tá fazendo De tudo pra ajudar A nossa comunidade Recurso a gente não tem A gente não tem A ajuda de ninguém A ajuda é a força de vontade É o amor do próximo Né Arthur E graças a Deus Sempre contando Com a ajuda de vocês Quero agradecer a você O seu pai Que tá sempre me dando Uma força Uma oportunidade E é isso aí O trabalho tá fluindo Esse ano A gente tem uma pretensão De fazer uma graduação De graduar cerca de 100 crianças Né Entre todos os alunos Os alunos hoje A gente já passa dos 150 alunos já Graças a Deus E gratuito né Ninguém paga nada Todas as atividades do projeto É de graça Parceria com a Igreja Internacional Maranata Pastor Josué Que é um paizão Me ajuda pra caramba Me dá carta branca É o presidente do projeto E a equipe fight Né Mestre Rogério Pódio É Kleber Silvino Meus professores Estão sempre me dando O apoio técnico Eu quero aproveitar aqui Rapidinho pra agradecer Né É A Brasil Combat Que dá um apoio pra gente Eu acho que é importante A gente verbalizar Não só agradecer Apertando a mão Como eu agradeço a você Agradeço a Lerge Agradeço O professor Rogério Gavaza Ao mestre Né É Mestre Sérgio A todos os professores Que dão apoio ao projeto Que incentiva o nosso esporte Hoje o jiu-jitsu Sem dúvida É o esporte Que mais tira a criança Da rua Nas comunidades Isso é fato É fato É Eu tenho lá Meninos que pô Eram do tráfico Que eram viciados Que foram movidos Com várias coisas Crianças que não tem Condição financeira O próprio Luciano Teve um problema Na infância De raquetismo Por isso que ele é Magrinho assim Mas graças a Deus Está treinando É um excelente aluno No colégio Está mandando ver Ajuda as crianças Do projeto hoje Então a ideia do projeto É formar campeão No tatame Mas na vida também Com certeza A gente vê Eu já gravei Com pessoas dizendo Que era clínica de reabilitação Ex-traficante Todo mundo dizendo Pelo jiu-jitsu Cara que chegou a perder o dedo Pelo jiu-jitsu Que cometeu na vida E assim A gente vê que tem Muitos projetos sociais E tem que ter mais Tem que ajudar mais É sem dúvida O jiu-jitsu É o melhor esporte do mundo E quando a gente Pega o jiu-jitsu E aliancia Com a boa vontade E com a fé No Senhor Jesus Vai dar tudo certo Perfeito Vai terminar agora Conversei agora aqui Com o Márcio de Deus Da equipe In Fight Projeto Lutadores de Cristo Eu sou Arthur Jesus Diretamente do Clube Municipal Do Rio de Janeiro Da Lerje Valeu